Leia a descrição do vídeo com bastante atenção, na descrição do vídeo contém os créditos do criador, o tutorial de como instalar no Android e no PC. Desde já agradeço, fiquem com o vídeo. Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Carlinho TV na voz. Pra mais um vídeozão rapaziada, hoje o rolezinho na quebrada, mano. Eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo aí, só que hoje o rolezinho vai ser diferenciado, ó. A gente vai com a nossa fanzinha 160 e a gente vai passar lá na casa do João do Grau, mano. Ele convidou nós aí, hoje é domingão, né? Aqui na nossa cidade aqui, hoje é domingão. Pra curtir aí um churrasquinho aí com ele, beleza? Ó, vou mostrar aqui a moto pra vocês, ó. Rapaziada, olha como é que tá a moto aqui, ó. Vou dar a volta aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó. Se liga, moleque. Daquele estilo, mano, daquele naipe, ó. Olha o escapamento aqui, ó. Já tá berrando, filho. Toma aqui, ó, sem retrovisa, mano, ó. Já arrancamos, o rabitinho já tá quebrado, ó. Mas quebrou aí agora há pouco. E vamos lá, rapaziada. Vou pegar aqui, vou subir na moto. E a gente vai dar um rolêzinho na quebrada. Vamos na favela, rapaziada, trocar ideia com os moleques. E a gente vai lá na casa do João do Grau, mano. E o João do Grau convidou nós aí, né? Churrasquinho aí. E a gente vai colar lá na casa do João do Grau, família. Simbora. Então vamos lá, né, família? Mas tem um corte aqui pra vocês verem, ó. Eita, moleque. Segura. Vamos lá, mano. Vamos dar um rolêzinho. Vamos colar lá na casa do nosso amigo, mano. João do Grau. Quem conhece aí o João do Grau, moleque, tá ligado? O moleque é fera no Grau, mano. Vamos tentar meter uns aqui, mano, também, ó. Mas tem uma polícia ali na frente, né? Não vamos arriscar, não, mano. Eu já ia meter uma aqui, mas eu vi a polícia ali, né? É melhor a gente não arriscar, não, velho. Opa. Ó, esses carrinhos de paredão aqui, velho. Se liga. Mano, ó o... Aqui, ó. Aqui tá fechado o porta-malas da tia aqui, mano, ó. Rapaz. Esse paredão aí é top, mano. Deixa eu passar logo aqui na frente. Opa, vamos dobrar aqui, ó. Tranquilo, beleza. Ó, rapaziada. Esse grau aqui é diferenciado, ó. Ó, se liga. Vai. Esse aqui é diferenciado, né, mano? Fala aí. Toma esse quebrão aqui, ó. E é grave o corte que fala, né, moleque? Tem polícia ali na frente, rapaziada. A polícia aqui tá em peso. Vamos tomar cuidado. Ó, esse caminhonetona aí, ó. Toma cuidado, né, mano? Esse cara tomou uma multa aí. Esse cara vinha dar fuga. Vamos subir o morro aqui, ó. Ó, mas dá mais um grau daquele, ó. Diferenciado esse grau aqui, ó. Grau diferenciado, né, família? O que fala? E esse aqui é de subir na ladeira, mano. Tentar raspar a mão aqui, ó. Toma. Opa. Opa. Aí, ó. Vamos encostar a moto aqui, rapaziada. Vou lá em cima trocar ideia com os moleques e já volto com vocês, fechou? Fechou, família? Vamos sair aqui já, ó. Vamos descer aqui o morro. Ó. Grauzinho cruzado, moleque. Ó, eu vim aqui na casa de um parceiro meu, mano. Eu comprei esse escapamento dele aqui, ó. Aí eu vim só deixar o dinheiro pro moleque aí, velho. Agora vamos colar lá na casa do João do Grau, mano. E esse paredãozão aqui, rapaziada? Se liga. Tá fechado o paredão do moleque, ó. E essa traseira arqueada aqui, ó. O que vocês acham? Toma. O cara tá bêbado, mano. Aconteceu um acidente aqui. Vamos sair fora antes que dê ruim pra nós também. O cara com o caminhão com a traseira arqueada, mano. Topzinho demais. Rapaziada, é o seguinte. Vamos colar lá na casa do João do Grau, mano. Vamos colar lá na casa do João do Grau, família. E é Grau e corte que fala, né, mano. Grau e corte que fala. Só não pode meter Grau na frente da polícia. Que aí os cara vem, né, mano. Os cara vem encher o saco. Esperar aqui no sinal. Aí, galera. Meti um corte no vídeo, mano. O sinal demorou pra abrir, pra não ficar muito longo. Vamos colar lá na casa do João, moleque. Ixi, calma aí. Que é noutra rua, mano. Pera. Passei, passei. Dá a volta aqui. Não tem nada, não. É aqui, família. Quase que errava o endereço do cara, velho. Toma, esse quebrão aí, ó. Rapaziada, o João do Grau mora aqui, mano. Buzina aqui pra ver se ele abre o portão. Já volto aí, família. Aí, rapaziada. Chegamos aqui na casa do João do Grau, moleque. Tá uma barulheira só, mano. Olha aqui a casa do João, mano. Como é que é linda, velho. Piscininha aqui, ó. Desse lado aqui, o outro lado ali é pras crianças. Olha lá, ó. O nome do João aí na parede dele, mano. Moleque é zica. E olha só aqui, ó. O que a gente já encontra aqui, mano. Quando a gente chega, ó. Goleta de paredão aí, filho. Pocando, mano. Não sei nem se vocês estão me escutando, velho. Paredão tá pocando aqui, ó. Vamos mostrar pra vocês aqui como é que é a casa do moleque, mano. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos entrando aqui na casa do João, mano. Goleta aqui tá tocando. Tá pocando o paredão, filho. Não sei nem se vocês estão me escutando. Olha só. Vamos entrar aqui, ó. Esse aqui é o piso que ele mete os graus dele, moleque, ó. Só quem mete grau nesse piso aqui só é ele, mano. Já tentei meter uns aqui já. Mas não dá não, filho. Olha as naves do cara aqui, ó. 260, um taigão. Esse é só esse que tá aqui, mano. As outras naves dele devem estar por aí espalhadas, filha. Esse piso aqui só ele manda, mano. Eu já tentei aqui, mas não vai não, filho. Nosso negócio é na rua mesmo. O nosso grau é na rua mesmo, família. O nosso grau é na rua mesmo. Só quem manda aqui é só ele mesmo. O moleque é zica, mano. Na casa do moleque aí, ó. As naves dele, rapaziada, ó. Top, né, mano? Aqui, olha. Convidou nós pro churrasquinho, mano. Daqui a pouco sai aí. Ele só saiu pra resolver um negócio ali, família. Ele já volta, mano. Enquanto isso, ó. Deixou nós aqui, ó. A galera da família dele aí tá lá dentro preparando lá o negócio aí pra nós. E, ó, o gorleta tá pocando aqui, filho, ó. Daquele jeito, mano. Na casa do João do Grau, vamos fazer uma... A gente veio fazer uma visita aqui pro cara, mano. Pra ser o nosso aí também, né? Das antigas aí. E é isso aí, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. O João pediu pra me treinar aqui de novo, mano. Me tentar aqui de novo, mano. Não sei não. Vamos ver se a gente não consegue, mano. Vai. É, rapaziada. É complicado. É difícil, mano. Só o moleque manja, velho. O João foi ali dentro rapidão. Ele já volta. Enquanto isso, vamos tentar aqui de novo, ó. Tem que ir assim, ó. Tem que ir de ré. Depois vai pra frente aqui, ó. Ó. Não dá, mano. É só o moleque mesmo que manja. É, rapaziada. É só o João mesmo, mano. Opa. Opa. Saiu alguma coisa aqui, ó. Eita, mano. Até deu ruim aqui, rapaziada. Ainda bem que não bateu a moto, velho. Vamos lá, de novo. É, rapaziada. Só o João mesmo, mano. Opa. Deu mais ou menos aí. Calma, 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 calma. Quase dava ruim, mano. Quase quebrei o vaso do João aí. É, rapaziada. Não vai não. Só o João mesmo, mano. Só o João mesmo, família. Não adianta. Ó. Daqui pra frente a gente vai, ó. Ó. Daqui pra frente a gente vai, ó. Ó. Daqui a gente vai, ó. Depois ela abaixa. Não adianta. Ó, mano. Aqui a gente consegue, ó. Aqui é suave, ó. Esse retão aqui a gente consegue, ó. É suave. Mas ali só ele mesmo, família. Rapaziada, eu vou falar com ele ali. Que a gente vai voltar pra casa, fechou? E vamos lá, que eu volto com vocês. Só vou falar com ele aqui, rapaziada. Despedir dele aqui. E já volto aí com vocês. Fechou, família? Já saímos aqui, ó. O moleque já fechou o botão ali. Até troquei de camisa, moleque. Até troquei de roupa. Trouxe uma roupa na mochila aí. Até troquei de roupa, mano. Vamos voltar pra casa agora, família, né? Vamos pra casa naquele pique. Churrasquinho aí com o João do Grau, mano. Foi top. Já deixa o like no vídeo aí, rapaziada. Se você tiver gostado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mano. E aí, o que vocês acharam da casa do moleque, mano? É zica, né? Falei. Rapaziada, olha só isso aqui, ó. Ó, se liga. Ó, na frente da polícia, mano. Eita porra, deu ruim. Vamos lá, rapaziada. Vamos voltar aqui. Na frente da polícia a gente meteu um grauzinho. Vamos voltar pra casa, mano. Vamos chegar em casa aqui. Ó, uma grauzinho aí. Esse aqui, ó. Esse aqui é do bom, ó. Se liga. Ó, desse jeito aqui, ó. Ó, na lombadinha. Só mantém aqui, ó. Mete um cortezinho. Opa. Gostou? Mano, esse grau é top, velho. O quebrão também é um dos melhores. Vamos chegar aqui em casa, rapaziada. Pra encerrar o vídeo, né? Encostar aqui. Daqui a pouco eu abro o portão e boto a moto pra dentro. Rapaziada, então esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Deixa o like pra fortalecer nós aí, rapaziada. Beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!